Em Governador Valadares, por meio da Operação Êxodo da Polícia Militar, um homem que deveria estar há mais tempo atrás das grades foi encontrado e preso. Contra o investigado, os militares constataram que já existia o mandado de prisão em aberto. E ainda ele é suspeito de ter tentado matar a sogra no mês passado. Durante a abordagem aí, nós detectamos que realmente ele estava com o mandado de prisão em aberto. E realizamos a prisão e a condução até a delegacia de Polícia Civil. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio de tentado no mês de outubro no bairro São Paulo, aqui em Valadares.